Música O projeto que trata de pessoas com deficiência segura o ingresso dessa parcela da população nos meios de transporte intermunicipal, público e privado além de táxis e veículos de aplicativo inclusive quando estiverem com o cão-guia ou cão-assistente Na justificativa, o autor da matéria, deputado Márcio Machado relata a importância em reconhecer quem realiza o treinamento específico para cada condição de deficiência A outra matéria aprovada é a que dispõe sobre a simplificação do licençamento ambiental nas intervenções destinadas à conservação, manutenção e pavimentação das estradas vicinais que se encontrem em operação Música 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 Música